E aí galerinha do canal drogado mais um vídeo para o canal pessoal mano eu tô trazendo outro vídeo porque sem querer eu postei um vídeo aí fora do horário né eu tava falando vídeo no YouTube foi automático então tô postando mais um aí para quando der sete horas eu postar tô fazendo esse vídeo às 6 e 27 nem sei se vai dar tempo né mas a gente é a São Paulo para Android leve pessoal com todas as GPUs 7.0 ou mais bom pessoal eu só vou pedir o like como sempre né porque sempre tô postando vídeos para vocês então ajuda para caramba mano solta o like aí solta o like compartilha o vídeo vocês estão vendo a primeira vez não esqueça de deixar o like se se inscrever no canal também tamo junto eu vou mostrar as imagens para vocês o jogo tá funcionando o jogo tá funcionando ó o tamanho do jogo 191 megabytes só isso cara só isso eu já meto o like aí ó mini tutorial de como baixar o jogo vocês vão aqui ó e baixam o jogo download apk e vocês podem escolher vocês vão precisar do aplicativo aqui que eu vou deixar para vocês aí também para vocês verem se seu smartphone é Mali deixa eu ver aqui cara porque não sei onde que ver mesmo device deixa eu ver se é no device o cara babado bugou parou na verdade vamos lá cpu z e no meu caso o meu é um malião tá vendo pessoal no terceiro no terceiro de cima e baixo para cima mali tem até 720 bom pessoal depois de ter feito isso ter visto qual é o a sua gpu vocês vão lá e baixam o mali o adreno não tem o poder ver bom quando vocês fizeram download vocês vão ter que ir na pasta onde vocês fizeram né download do arquivo no meu caso aqui ficou um cartão de memória android data como foi no mega e outro aplicativo do mega ele vai ficar aqui no mega vai eu aqui pessoal e sim aqui ó e ter a são paulo menor a brava anel não sei se é o canal do cara que eu não sei que é o o criador do mod aí pessoal que ele estiver vendo aí não se esqueça de deixar os comentários que eu vou deixar na descrição aí é os créditos feito isso pessoal a gente vai extrair essa pasta aqui ó mas vocês podem extrair tanto pelo aplicativo rar para android que vou estar deixando mas como meu celular suporta extração automática não vou precisar fazer isso vou clicar aqui e vai ter que extrair essa pasta extrair como eu já tenho ela no meu smartphone eu não vou extrair extrair quando terminar vai ser feito essa pasta aqui ó gta são paulo v1 gp1 mali no meu caso é a mali né menor a brava anel 13 clica nela a pessoa vai aparecer uma nova pasta e nessa parte você clica nela e vai aparecer só essa pasta aqui ó só essa aí vocês vão ter que extrair novamente extrair como eu já tenho não vou extrair novamente extraia vai abrir essa pasta que contém os arquivos data aí dentro dela a gente vai clicar e clicar e vamos mover esse aqui ó mover memória interna androide data como eu já movi pessoal não vou mover de novo com ponto rockstar games ponto de atenção andres como vocês podem ver aí pessoal então vocês movam uma pasta ou copiam tanto faz e depois eu sei vocês iniciam jogo tô sendo mais breve possível aí para dar tempo de postar no horário certinho né eu iniciei o jogo aqui ó vamos clicar em nosso bebê baio tanduk.setan resume e aí eu acho que isso daí foi um criador né então vamos lá e como que podem ver aí a textura O meu amigo aqui Eu posso te encontrar um grande no meio Eu não vou fazer esse aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui para comprar esse aqui Eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar aqui